Súmula 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Galera, isso aqui é bem simples. O que acontece? O recurso administrativo é um direito de petição. E esse direito de petição, a própria Constituição Federal já disse, independentemente de pagamento de taxas, você tem o direito de petição. Nenhuma lei pode dizer que você só pode apresentar um recurso administrativo se você fizer um depósito de calção. Pode cobrar? Pode. A cobrança pode acontecer. Só que, mesmo que você não pague primeiro, que é o que a gente chama de preparo no processo judicial, você tem que pagar custa, tudo bonitinho, para depois entrar com recurso. Aqui não, tá? Para nós, o recurso administrativo não exige nenhum tipo de pagamento. De regra, se você olhar, o recurso é gratuito. Agora, pode ter uma cobrança interna? Pode, não tem problema. Desde que essa cobrança não vincule ao recurso, tipo, o recurso só vai ser aceito se você pagar. Não tem nada a ver não, tá? Não confunda com custa processual. Se ele cobrar custas dentro da, sei lá, impressão de documentos, que é o que a gente chama de emolumento, né? Se cobrar ali impressão, alguma coisa, não tem problema. Agora, isso não pode ser motivo também para você não recorrer, beleza? Então, essa súmula é bem boba, bem tranquila, mas é só para você... Quando cai em prova, cai o texto. Não é permitido cobrar nada para você entrar com recurso. Então, quando cai em prova, cai essa inadmissibilidade de exigência de depósito, tá? Aqui não tem muita coisa para falar. Eu só preciso que você guarde essa súmula.